Na região nordeste mineira, um deslizamento de terra destruiu três casas, interditou duas ruas e ameaçou mais seis imóveis. Olha só que estrago! O caso foi registrado no bairro São Cristóvão, então eu falei, Antônio, no fim de semana, né? Foi Antônio Pesso, a casa vai cair agora? Ah, na imagem, eu tô meio tão assusto. Falei, uai, tá chamando o Antônio pra mostrar a casa caindo? Não é possível. Ah, você tá mostrando, diretor, o vídeo, né? A casa tá em movimento, olha. Olha lá, na manhã, as trincaduras. Ó, que imagem. É. O Antônio Pesso tá chegando pra contar desse caso pra gente, Antônio. É, Nicomédias, eu vou te falar, viu? Tô de olho aqui nessas imagens, são impressionantes o que aconteceu nesse final de semana em Teoflotone em função do deslocamento de um talude, vamos aqueles nomes técnicos, né? O Ivan gosta muito desses nomes técnicos, do talude, mas a gente conhece como barranco. O barranco deslizou e três imóveis, três construções foram atingidas. Elas foram atropeladas por essa movimentação de terra e o detalhe, Nicomédias, olha aí, olha o momento que ela vai cair, Nicomédias. Mais um pouquinho, movimenta lá, caiu, pronto. E aí foi a vida de uma família, ou vidas de famílias, Nicomédias. Felizmente, essas pessoas foram alertadas previamente que havia um deslocamento do terreno e elas conseguiram sair. Algumas tiveram até resistência, o corpo de bombeiros e a polícia tiveram que fazer uma ação mais enérgica no Alto São Cristóvão. Foi isolada toda essa área. E aí a rua Miriam, que dá acesso ao Alto São Cristóvão, a rua está isolada, justamente para não haver a passagem de veículos, de pessoas, porque o barranco Nicomédias ainda está em movimento. Isso aí que você está vendo, Nicomédias, isso está em movimento. Quando você chega perto desse monte de entulho de terra, você vê a terra que está em movimento. E isso é impressionante, a defesa civil monitora e há possibilidade de novos deslizamentos no local. Então, durante o final de semana, as equipes de manutenção da companhia de energia, de internet, telefonia, se desdobraram para recompor as redes, para dar condição. Olha a visão que você tem, Nicomédias, das casas que foram destruídas. Essa senhora dessa casa ao lado aí, ela se mudou às pressas. Mas aí, Nicomédias, vem aquela questão, essas pessoas perderam o terreno, perderam a casa. E como é que você reconstrói isso tudo? Partir do zero novamente. Salvaram apenas roupas do corpo. E com detalhe, Nicomédias, tem uma parte, tem um bloco de aproximadamente seis construções abaixo do nível da Rua Miriam, que elas estão na trajetória do deslocamento desse barranco. Se houver um deslocamento de maior volume, pode ser que essas casas também sejam atingidas. E com detalhe, a Prefeitura, neste momento, nesse instante, não pode fazer, não pode mexer, não pode remover a terra, justamente porque não há segurança ainda. Então, tem que se esperar. E com detalhe, as pessoas se preocupam, vai chover? Não, não tem previsão de chuva. Ah, então tá tranquilo. Não, também não. Porque a coordenadora da Comissão Municipal de Defesa Civil, e nós vamos repercutir isso logo mais no MG Record, ela me disse que o sol, nós tivemos calor aqui em Telflotone, em algumas cidades, com 43 graus de temperatura à sombra de Nicomédias. Então, esse calor, num terreno encharcado, igual esse aí, ele provoca um efeito estufa. Ao contrário, se a evaporação viesse para fora, não, mas ela está para dentro. É um negócio complexo de explicar, mas provoca essa movimentação. Então, vamos esperar que esse terreno fique quietinho aí, não mexa, para que posteriormente possa ser removido o entulho e aí a gente poder ter paz e tranquilidade e que não aconteça em Telflotone, em Nicomédias, o que aconteceu em outras cidades. Depois de três meses, quase mil milímetros, conversava hoje com o secretário de Serviço Urbano, Adilson Bahia, ele me falava a respeito disso, quase mil milímetros de chuva em três meses em Telflotone. É muita água, Nicomédias. Muita água num curto espaço de tempo, né, Fantônio? E numa localidade também bem restrita. E essa água vai entrando, infiltrando o solo, vai ficando, encharca, encharca, a terra incha, né? A terra incha. E aí é muito perigoso. Tem que tomar cuidado, viu, gente? Sempre, você que está morando na região de encosta, ah, mas apresentador, você é muito insensível. Sou não, amigo. Quem conhece o governador Valadar, conhece o Carapina, conhece a Pedreira. Pedreira foi a primeira moradia que meu pai e minha mãe, né? Quando vieram pra Valadares, foram pra lá. É, a gente conhece a realidade de morro, quem mora no morro. É risco de desabamento, de soterramento. É o tempo todo, é o tempo todo. Então, assim, eu conheço a realidade de perto. Não estou falando aqui porque eu estou no ar-condicionado. O que eu quero dizer é que a prudência em relação à própria vida. Tomar cuidado. Tem gente que não conhece. Nunca viu fracasso, nunca viu tristeza, nunca viu destruição, tragédia. Eu já vi, já vi tudo isso de perto. Estou falando assim porque a pessoa, ah, mas eu vou pra onde, seu apresentador aborrecido? Não, procura a prefeitura, procura a defesa civil. Mas chama pra averiguar aí, não fica pagando pra ver, não. Não, mas já parou de chover, o sol tá rachando, aqui já deu tudo certo, já secou. Gente, não brinca com isso, não. Não brinca com isso, não. Não, mas a fundação que eu fiz aqui tem muito ferro, menino. Tem concreto demais. Ih, nós já vimos tanta coisa cair aí. É. Obrigado, Fantone Peço.